Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Hoje eu recebo a pesquisadora da Embrapa, Raquel Prado. Obrigada pela presença, Raquel. Eu que agradeço pelo convite. Vamos saber como a pesquisa pode ajudar na formulação de políticas públicas na área de serviços ambientais. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. Aumentar a produção agropecuária sem comprometer os serviços prestados pela natureza. Será que isso é possível? Esse é um dos grandes desafios para o desenvolvimento da agropecuária brasileira. Especialistas acreditam que a manutenção da biodiversidade e dos serviços ambientais seja uma grande oportunidade para o país. Raquel, então vamos começar explicando o que são os serviços ambientais. Então, os serviços ambientais e ecossistêmicos muitas vezes são utilizados como sinônimo. Como a gente vai fazer aqui hoje nessa conversa para a melhor compreensão de todos. Mas há autores que diferenciam. Os serviços ambientais são denominados aqueles benefícios ambientais advindos de práticas humanas, conservacionistas, de restauração florestal, por exemplo. E esse termo é muito utilizado pelas políticas públicas e de fácil compreensão pela sociedade como um todo. É bastante utilizado no Brasil e também na América Latina. Já os serviços ecossistêmicos são serviços advindos dos ecossistemas e que, por sua vez, geram benefícios a toda a humanidade, ao homem. E esse termo é mais utilizado no meio acadêmico. Que exemplos que você me dá, então, de serviços ecossistêmicos? Então, os serviços ecossistêmicos são classificados em quatro categorias. A primeira delas engloba os serviços de provisão, que são os serviços diretamente providos pelos ecossistemas ou pela agropecuária, como os alimentos, a água, as fibras, madeira, energia, fármacos. A segunda categoria diz respeito aos serviços de regulação, como, por exemplo, regulação hídrica, regulação climática, polinização, sequestro de carbono pelo solo, pela floresta, dentre outros serviços. A outra categoria é a categoria de suporte, que dá sustentação a todos esses outros serviços mencionados. E, como exemplo, podemos citar a formação dos solos, a manutenção da biodiversidade, a formação dos hábitats e, dentre outros. E o último grupo de serviços ecossistêmicos é o grupo dos serviços culturais, como a recriação, o turismo, o lazer, ter aspectos espirituais aí providos por uma paisagem bem manejada, por uma paisagem sustentável. E em que consiste, então, a abordagem desses serviços? Então, a abordagem dos serviços ecossistêmicos, ela ganhou força a partir de um grande projeto que foi desenvolvido no âmbito internacional, com a participação de pesquisadores de mais de 95 países. E o propósito desse projeto foi identificar os impactos das alterações dos ecossistemas no bem-estar humano, na sobrevivência e no bem-estar humano. Bem como formular aí diretrizes e subsídios científicos para o melhor manejo desses ecossistemas e preservação da biodiversidade. E quais são os impactos que esses sistemas têm na nossa vida? Os serviços ecossistêmicos, eles influenciam diretamente e de forma expressiva a sobrevivência humana e as atividades econômicas também nos diferentes países. Então, como eu disse, já exemplifiquei, a água de boa qualidade para a dessedentação humana é um serviço. Por exemplo, a provisão aí de madeiras, fibras para a construção civil, a própria regulação do ar, da temperatura, a qualidade do solo para a agricultura. Então, são todos esses benefícios que a natureza provém gratuitamente para toda a humanidade e que por esse fato, ao longo do tempo, não foram valorizados e não foram incluídos na conta aí dos negócios e dos sistemas de produção. Então, esses serviços, eles têm uma relação direta com a atividade agropecuária? Então, a agropecuária, ela é totalmente dependente dos serviços ecossistêmicos, né? Seja pela dependência de uma água de boa qualidade, de um solo de boa qualidade, da polinização dos controladores de pragas, dentre outros desses serviços. Mas ela também é provedora, como eu já mencionei, né? De alimentos, de fibras, de madeira. E ela tem um grande potencial de contribuir cada vez mais com essa provisão, essa manutenção dos serviços ecossistêmicos. De que forma? Desde que seja desenvolvida, né? De forma sustentável, com o manejo adequado aí do solo, da água, né? Com a restauração ou conservação de áreas importantes, de preservação de florestas, né? Dentre outras práticas, né? Por isso, esses sistemas agropecuários, eles vêm se tornando cada vez mais integrados e diversificados, né? Porque isso vai ter um papel importante na provisão e manutenção desses serviços ecossistêmicos. Inclusive, os produtores, eles recebem um pagamento pelos serviços ambientais, é isso? É, essa abordagem dos serviços ecossistêmicos, ela tem sido bastante aceita, né? Pelo fato de permitir ou de abrir essa possibilidade de compensar aqueles que atuam em prol, né? Da conservação ou da provisão de serviços ecossistêmicos. Então, são mecanismos, né? De compensação ambiental e um deles é o pagamento por serviços ambientais, né? Onde o produtor é compensado aí para fazer intervenções e práticas conservacionistas na sua propriedade. E na prática, como é que é feito esse pagamento? Então, o mecanismo de PSA, né? De pagamento por serviços ambientais, ele prevê que seja, que ocorra de forma voluntária, né? Então, basta ter um usuário ou um beneficiário disposto a pagar, a compensar monetariamente ou não, né? Um indivíduo ou um conjunto de indivíduos que estejam, então, fazendo essas práticas conservacionistas e restauração florestal que se suponha, né? Que se tenha um impacto positivo aí nos serviços ecossistêmicos. E isso tudo está previsto em uma legislação específica? Então, o Brasil até então, ele não tinha uma política nacional de pagamento por serviços ambientais, né? Então, por conta disso, diversos estados elaboraram as suas políticas para nortear o pagamento por serviços ambientais. Como é o caso aí do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, né? Amazônia, Acre. Então, diversos estados que têm esse arcabouço legal para implementação dos PSAs. Isso também ocorreu no nível municipal. E por que isso é importante? Não só para nortear as ações, mas para que elas tenham continuidade. Sim. Pois, no momento de uma troca de mandato político, né? Elas teriam, então, continuidade. E até mesmo existe uma política nacional, né? De pagamento por serviços ambientais. O que essa política aborda? Então, até então, não se tinha uma política de pagamento por serviços ambientais. Na verdade, desde 2015, diversos projetos de lei foram discutidos e apresentados no Congresso. Mas somente em 2019 é que se aprovou um deles, que é o PL 312 de 2015. E essa política, né? Esse projeto de lei é relacionado à política nacional por pagamento de serviços ambientais, que tem como propósito nortear e regulamentar as ações relacionadas ao tema, né? No país. E eu poderia ressaltar alguns aspectos positivos, como, por exemplo, ela conseguiu conciliar interesses do setor agrícola, mas também ambiental, prever diversas fontes de pagamento, tanto da iniciativa privada, quanto da iniciativa pública, pessoas físicas, jurídicas, nacionais, internacionais, que é um aspecto positivo. Também prever, além do pagamento monetário, outros tipos de compensação, a comunidades rurais, urbanas, prever o pagamento para unidades de conservação. Mas também, essa política, né? Que está no Senado, ela precisa ter ainda alguns pequenos ajustes para que se faça o mais abrangente possível e efetivo, né? E também é importante lembrar que a integração das políticas com foco nos serviços ambientais é muito importante, né? Que ela ocorra e um exemplo que pode se dar, né? Que a falta de regulamentação fundiária no país pode ser aí um gargalo, uma dificuldade na implementação da política nacional de pagamentos por serviços ambientais. Então, é um complementando o outro, né? Exatamente. Tem que haver sincronia entre essas políticas. Raquel, quais as iniciativas que nós temos hoje no Brasil e no mundo em serviços ecossistêmicos? Bem, internacionalmente, assim como no Brasil, tem surgido diversas iniciativas e redes de pesquisas relacionadas ao tema. Mas também, muitas delas têm o propósito de levar os resultados da pesquisa ou da ciência até os tomadores de decisão e também para apoiar políticas públicas. O que, por exemplo, né? Quais são essas iniciativas? Bem, um exemplo que poderia se dar é a Plataforma Intergovernamental de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, que é o equivalente ao IPCC para a Mudança do Clima, né? Essa plataforma, ela trabalha com relatórios temáticos, tendo também os relatórios das plataformas nacionais, como é o caso da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, que lançou esse ano o Diagnóstico Brasileiro de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. E esse documento, ele apresenta, né? De forma bastante ampla, concluindo o tema de serviços ecossistêmicos e concluindo que todo o potencial que o país tem de biodiversidade, de geração de serviços ecossistêmicos, que não é um problema para o desenvolvimento econômico e sim a solução. Como é que está o Brasil, né? Em relação a outros países no que diz respeito a esse tema? Bem, o Brasil tem uma mega biodiversidade, tem grande parte da maior floresta do mundo, né? Que é a floresta amazônica, detém aí aproximadamente 12% de toda a água doce disponível no mundo, possui um arcabouço grande de legislação ambiental, também é um dos maiores produtores de commodities, né? Do mundo. Mas também, por outro lado, tem aí um histórico de degradação dos seus recursos naturais, né? De sua cobertura natural vegetal, de seus solos e águas sem precedentes. Então, eu vejo uma grande oportunidade para o país, né? De prover alimentos, fibras, madeira, para todo o mundo, né? Para toda a humanidade, de forma sustentável, né? Recuperando essas terras degradadas, adotando práticas aí em prol de uma maior preservação, né? Da biodiversidade e provisão de serviços ecossistêmicos. Sim, então, nesse sentido, qual seria o papel da pesquisa, né? No que diz respeito aos serviços, né? E tudo isso que você colocou como importante, né? Para o desenvolvimento da nossa biodiversidade. Sim, a pesquisa da Embrapa, de seus parceiros, né? Na área de serviços ambientais, voltados para a agropecuária. Ela tem sido focada aí em modelagem, valoração de serviços ecossistêmicos, né? Seleção de indicadores e monitoramento dos impactos de sistemas conservacionistas nos serviços ecossistêmicos. Seleção de métodos, né? Para seleção de áreas prioritárias, intervenções e conservação, dentre várias outras pesquisas, né? Especificamente na parte de apoio à política pública, a assessoria parlamentar da Embrapa tem nos requisitado bastante, né? Para trazer as respostas em prol, para apoiar esses parlamentares, né? Então, a gente tem feito um trabalho de elaboração de notas técnicas, né? De forma mais específica ou dando sugestões, recomendações de cunho mais geral para essas políticas públicas, né? Tanto de pagamento por serviços ambientais, como também contribuímos recentemente para uma nota técnica, né? Para apoiar aí a discussão da política nacional, do manejo integrado do fogo, né? Que tem sido aí, está na pauta do dia, né? A questão das queimadas e do seu impacto negativo nos serviços ecossistêmicos. Então, é dessa forma que a ciência vem contribuindo, né? Para a tomada de decisão e também para a formulação dessas políticas, né? Em prol, né? Desses serviços? Sim, e também é de grande importância, né? O papel do pesquisador para traduzir, para levar esse conhecimento, né? Numa linguagem mais acessível, né? Aos tomadores de decisão, assim como para ter maior efetividade no apoio às políticas públicas. Agora, Raquel, a Embrapa possui um portfólio, né? De serviços ambientais. Como é que a Embrapa e outras instituições de pesquisa vêm atuando nessa área? Sim, é, seguindo a uma tendência global, a Embrapa também tem o seu portfólio de projetos no tema, né? O propósito é justamente gerar conhecimento científico e disseminá-los, né? Para ampliar essa provisão de serviços ecossistêmicos na agropecuária, né? Trazendo aí benefícios e agregação de renda também ao produtor rural. Então, o portfólio, ele tem um comitê gestor com oito membros de diferentes biomas, assim como especialistas em temas correlatos, né? Eu faço parte desse grupo. E que tem aí o papel de gerenciar, de fazer a gestão desses projetos, né? Relacionados ao tema. Bem como pensar em questões estratégicas, né? De atuação no tema para benefícios da sociedade. E foi lançado, né? Recentemente, um marco referencial em serviços ecossistêmicos, né? Qual o objetivo dessa publicação? Então, o objetivo dessa publicação foi fazer um nivelamento, né? Conceitual sobre o tema, porque ainda é um tema recente no país, né? Um nivelamento, bem como traçamos aí algumas perspectivas, né? E oportunidades, tanto para pesquisa, desenvolvimento e inovação. Selecionamos algumas políticas que estão bastante alinhadas ao tema. E fizemos também uma análise das mesmas. E também traçamos aí alguns pontos-chave onde a Embrapa pode atuar, né? De forma mais estratégica no tema. Diante desse debate, é possível afirmar, então, que é possível aumentar a produção agropecuária sem agredir o meio ambiente? Sim, sem dúvida, né? Mas para tal, é preciso se focar numa agropecuária ou agricultura sustentável, né? De que forma? Então, recapitulando o que eu já mencionei, né? Focando em manejo conservacionista do solo, da água, adotando modelos de sistemas de produção mais diversificados e integrados, né? Que possam ter um maior impacto na provisão de serviços ecossistêmicos, né? Mantendo, assim, os polinizadores, os controladores de pragas, né? De forma natural, o que é benéfico para a própria produtividade agropecuária, né? E também é importante destacar que as ações, né? Elas devem estar na propriedade rural, no nível local, mas também no planejamento da paisagem como um todo, né? Para que ela possa prover aí serviços múltiplos, né? Nós mencionamos, falamos no termo multifuncionalidade da paisagem rural, né? E para isso, é muito importante o componente arbóreo, né? Tanto na propriedade quanto na paisagem, né? Adotando sistemas agroflorestais, cumprindo, né? A legislação, toda a adequação ambiental, né? O que atrai a fauna, polinizadores, melhora aí a ciclagem de nutrientes, melhora a qualidade da água, né? Se torna a paisagem mais permeável à fauna, e enfim, dispersão de sementes e uma série de benefícios ao longo do tempo, né? Ao longo, pensando aí a longo prazo, né? Isso. E quem tiver interesse, né? Em acessar, em ter a publicação, como é que faz? Bem, a publicação, ela foi impressa, mas também está disponível aí no item de publicações da página da Embrapa. Quais seriam, então, Raquel, os principais desafios de inovação nessa área? Então, os desafios de inovação são muitos, né? Relacionados ao tema de serviços ambientais ou ecossistêmicos. Mas o nosso portfólio elencou principalmente alguns deles, que eu posso citar aqui, como, por exemplo, reduzir a pressão sobre os polinizadores, fomentar ou subsidiar a transição de uma agricultura convencional para uma agricultura sustentável nos diferentes biomas, fomentar e desenvolver ferramentas de apoio aos processos de certificação e agregação de valor aos produtos, né? Que são gerados a partir de sistemas de produção sustentáveis, dentre outras linhas, né? Ou desafios aí que temos pela frente. E adiante dessa complexidade, quais seriam as principais dificuldades? Bem, o Brasil, como é um país continental, né? Eu vejo como dificuldades, como desafios, né? Essa gestão dos diferentes biomas, dos diferentes contextos, né? Ambientais e sociais para a manutenção ou para a provisão de serviços ecossistêmicos. Também, né? A dificuldade ou a falta de efetividade das políticas públicas voltadas para esse tema, integração das mesmas, como eu mencionei. Assim como a falta de investimentos para a sustentabilidade. E, por fim, também a falta de diálogo entre os diferentes setores aí relacionados ao tema, né? Tanto políticas públicas, como agricultura, como indústria, né? O setor de negócios. E, nesse sentido, o nosso portfólio está promovendo, né? Promoveu no mês de novembro um seminário intitulado aí oportunidades em negócios, em serviços ecossistêmicos. Justamente convidando, trazendo especialistas de excelência aí em temas correlatos para fazer esse diálogo, né? E alinhar um pouco mais as questões relacionadas à sustentabilidade. E, na sua opinião, a conscientização sobre a importância desses serviços que a natureza nos oferece está aumentando por parte da sociedade? Olha, sim, com certeza, né? Você vê que os temas ambientais, eles estão na pauta do dia, né? Em diferentes setores da sociedade e em diferentes escalas, né? Tanto na escala local, como regional e global. E a abordagem de serviços ecossistêmicos, ela é bastante aceita por conscientizar e mostrar essa dependência do homem com os serviços ecossistêmicos, né? Mostrar o quanto os ecossistemas provêm benefícios para a humanidade. Também é bastante aceita pelo fato de haver esses mecanismos de compensação àqueles que atuam em prol da provisão ou da manutenção dos serviços ecossistêmicos. E, por fim, eu penso também que existe, está aumentando a conscientização pelo fato dos serviços, de modo geral, do nível de degradação que eles se encontram, né? Em conjunto com os impactos das mudanças climáticas, né? Porque todos já estão sentindo, atualmente, tanto no meio rural como urbano, efeitos danosos, como enchentes, como escassez hídrica, ilhas de calor, né? E isso leva a sociedade a refletir naquilo que ela pode fazer para uma melhor provisão ou ampliar os serviços ecossistêmicos e equilibrar aí os três pilares, né? Ambiental, social e econômico. Tá certo, Raquel. Então, muito obrigada pela sua presença no nosso programa e parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando. Muito obrigada, Juliana. E o Conexão Ciência termina aqui. Você pode conferir esta e outras entrevistas no canal da TV Brasil e da Embrapa no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma